Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham ao vivo pela RedeTV e também através dos perfis do Facebook e do YouTube da Caixa e da RedeTV. A partir de agora você acompanha o sorteio desta noite da Loto Fácil Concurso 2041, que hoje tem prêmio estimado de 1 milhão e 500 mil reais. Já pensou levar essa grana para casa? Então acredite na sorte, fique na torcida com as suas apostas em mãos, porque já já você vai conhecer os 15 números sorteados desta noite. O nosso globo número 1 está preparado para o sorteio, suporte carregado com 25 bolas e deste globo sortearemos então as 15 dezenas da Loto Fácil. E para conferir de perto cada detalhe do nosso sorteio, eu conto com a presença de dois auditores populares, a Gisele Amaro e o Bruno Martins. Obrigada pela presença. Eles já acompanharam de perto os preparativos aqui para o nosso sorteio e agora também vão validar cada detalhe aqui do nosso sorteio. Então está tudo pronto, tudo preparado aqui, bolas posicionadas. Vamos começar. Valendo! Globo número 1 girando, embaralhando as bolas para o nosso sorteio desta noite da Loto Fácil. Estamos aqui esperando qual será o primeiro número sorteado. É bola 14. Bola 14. Loto Fácil Concurso 2041. Quem sabe hoje esse prêmio sai para você. Mais uma bola sorteada. É 24. Valendo 1 milhão e 500 mil reais. Esse é o prêmio estimado desta noite da Loto Fácil. Vem chegando mais uma bola sorteada. É 25. 25. Confira do início ao fim a sua aposta. Na Loto Fácil você pode levar prêmios acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Mais uma bola sorteada. É 04. 04. Vai anotando. Confira direitinho a sua aposta. Vem chegando mais uma bola sorteada. É 23. Bola 23. Loto Fácil, como o próprio nome diz. É fácil de apostar e principalmente de ganhar. Mais uma bola sorteada. 13. Número 13. Acredite na sorte e aposte nas loterias caixa. Vem chegando mais uma bola. É 17. 17. Para apostar nas loterias caixa é muito fácil. Você pode ir até uma lotérica mais próxima da sua casa ou ainda apostar online. Mais uma bola chegando é 01. 01. Para apostar online é só acessar loteriasonline.caixa.gov.br. Mais uma bola chegando é 02. 02. Para apostar online é muito fácil. Você pode fazer um combo de apostas, fazer surpresinha, teimosinha. Já temos mais um número sorteado. É 19. Bola 19. Só faltam cinco números para fecharmos o nosso sorteio. E a partir desta bola já está valendo prêmios. Bola 09. 09. Será que você está com sorte hoje? Quem sabe hoje esse prêmio sai para você. Mais uma bola chegando é 07. 07. Faltam três números. Apenas três números para fecharmos as 15 dezenas da Loto Fácil desta noite. Vem chegando mais um número. É 11. Bola 11. Loto Fácil 2041. Concurso 2041. Vem chegando mais uma bola. Número 16. Agora falta só mais um número. Nosso último número para o prêmio estimado de 1 milhão e 500 mil reais. Vem chegando nossa última bola. É número 22. Temos aqui as 15 dezenas da Loto Fácil desta noite. Vamos conferir. 14, 24, 25, 04, 23, 13, 17, 01, 02, 19, 09, 07, 11, 16 e 22. Os auditores confirmam as bolas sorteadas? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada. Sorteio realizado e validado pelos nossos auditores. Daqui a pouco você pode conferir todos os detalhes deste sorteio no site oficial da Caixa. E a partir de agora você pode acompanhar os demais sorteios desta noite das Loterias Caixa através do Facebook e do YouTube da Caixa e da Rede TV. Uma ótima noite para você e até mais. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto